bom gente nesse vídeo quero mostrar pra vocês essa suculenta lilacina não desfala que ela cacos suculentas não pode receber cálcio farinha de osso casca de ovo se ela não gostasse não estaria assim como estão e a plantada nesse composto que eu falo vou cavar aqui pra vocês verem pedregulho ó casquinha de ovo e carvão só mais nada se ela não gostasse ela não estaria assim firmes saudáveis como eu falei carvão farinha de casca de ovo e granilha ó casquinha de ovo que que não falta ainda ó que é casca de ovo quebra facinho assim ó só a casquinha de ovo assim pode cavar onde quiser aqui ó tá úmida porque choveu ontem aqui ó tô cavando podem ver que eu tô cavando ó não tem nada nada de terra só granilha muita gente se preocupa uns fala até besteira que cacos suculentas não pode receber farinha de casca de ovo gente aqui a prova bom quem tiver medo não põe mas enfim eu tô mostrando o resultado e tão lindas tá com cinco assim cinco assim cinco aço florida cinco a uma duas três quatro cinco cinco rastro de flor de novo aqui no lugar pra vocês verem assim tá lá em baixo só granilha carvão casquinha de ovo mais nada mais nada de terra agora como choveu ontem ela está úmida úmida mas essa humidade ela gosta não gosta de encharcamento agora com o sol que está hoje daqui a pouquinho já ela está seca a granilha vocês verem se cactos e suculenta não gostasse de farinha de casca de ovo ou farinha de osso não estaria assim por enquanto é só isso obrigado